E aí, garboso da IDC, chama que o canal que mais ajuda o aquarismo brasileiro continua online com o quadro mais querido do aquarismo brasileiro, segundo vocês, o original, o reagindo. Já sabe, quer enviar seu vídeo? Seria aqui na descrição, tá explicando tudo direitinho, faz tudo certinho, tenha paciência que tem bastante envio e uma hora vai entrar. Demorou? E agora, sem mais delongas, vamos reagir ao aquário do Nivaldo. E aí, RDC, beleza? Beleza! Então, hoje eu vou estar apresentando o meu aquário pra vocês. Vamos lá, rapaz, o meu aquário... Aí, ó, já comenta aí vocês, o que vocês estão vendo de errado aí, ó. É a tara do pessoal pra ter esses peixes aí. Vamos lá, vamos lá, vamos ver quem sabe. Tá bom, vai. O aquário é um pouquinho grande, mais ou menos. Eu queria ter um maior, mas por enquanto não dá. Eu peguei ele não faz muito tempo, faz uns 5 meses, mais ou menos, que eu peguei ele. E esse é meu aquário. O meu aquário tem 200 litros. Você falou que você não sabe se ele é grande, se é pequeno. É pequeno. Aquário é de 200 litros? Por que que é pequeno? Depende do ponto de vista. Mas do meu ponto de vista. Porque as pessoas tendem a pegar 200 litros achando que é um aquário jumbo, pra colocar peixe monstro lá dentro. E aí a pessoa não se contém em ansiedade, ainda mais sendo iniciante. E o vendedor vai, compra e compra e compra e tudo isso aí. Então, aí eu sempre digo que é um aquário pequeno, mais adequado para peixes de pequeno porte. Porque com 200 litros você vai ter o que? Que dá legal. Um pet fish, um Oscar de pet fish só. Não vai ter vários Oscars também. Portanto, já imagina que a passada de pano não vai acontecer nesse vídeo. Ele tem 1 metro por 45 de altura por 40 de largura. Tem o cascudo no copo ali. 45 de altura e 40 de largura. Ele tem 200 litros, né? Um 190 e pouco, mais ou menos. Ah, é, não tem nem 200. E... É... A minha fauna é essa. É... Aqui na minha fauna eu tenho duas carpas. Eu tenho essa carpa aqui, que é uma carpa maiorzinha. Tem essa carpinha amarelinha, que tá ali. Mas é uma carpinha pequenininha. É... Tenho também... É... Alguns quínguos. Tenho esse quíngu aqui, cometa. Esse daqui, cometa também. É... Tem mais um quíngu, que tá escondido. Ah, aquele ali também. E esse aqui, né? Então, são três quínguos, eu acho. É... É... Nem eu sei direito. Mas então, eu tenho três quínguos, mais ou menos. É... Tenho também os peixes de rio, que eu tenho aqui. Tá, antes de ir pros peixes de rio, vamos lá. É... Carpa. Que conhece o RDC aí há bastante tempo. Que a família que acompanha, sabe que é somente pra grandes tanques e lagos. A carpa, eu brinco, que fica do meu tamanho. Eu sou baixinho, mas... É... Mané de dizer, mas ela fica bem grande mesmo. É... Pangaços idem, somente pra grandes tanques e lagos. Sempre digo. Pangaços, ele é amedrontado. Dá porrada no vidro. É um peixe que muita gente quer ter em um aquário pequeno. Porque os vendedores é pequeno, mas já vim bem menores, viu? Pois é, papo de 50 litros pra baixo. Acho que vocês lembram aí, né? Tem vídeo. Deve ter vídeo aí. Então, é... Não, gente. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Por quê? Eu quero entender por quê. É o vendedor que empurra. É normal errar. E é errando que se aprende. Mas esse erro é muito, muito corriqueiro. Muito comum. Por quê? Porque, quem sabe aí, comenta. É... Eu vi que tem um cascudo no copo ali. Por que ele tá no copo? Tá comendo muco de alguém aí? É... Outra coisa. Kingo, somente com kingo. É recomendado, né? Uma regra. Porque o kingo é mais bobão, né? Aí você coloca o kingo aí com peixe de rio, por exemplo. Que eu já vi que tem uma tilapona ali. Aí não... Que, inclusive, é pequeno pra ela também, esse aquário, viu? Vamos lá. Que foi pescado. Tem um carazinho. Carazinho de rio. Um cará. Aceita. Até o tamanho do aquário tá bom pro cará. Mas o que não tá bom é esse monte de kingo pra ele ir atrás, né? Ele é mais agressivo. Menininho. E tem a tilápia. A tilápia, ela é meio tímida. Ela se esconde lá atrás, lá. Mas daí... Só quando eu apareço aqui pela frente. Tilápia é manhosa, né? A tilápia é manhosa. Apareço aqui na frente do aquário, ela se esconde lá atrás. Mas quando tá desligada a luz, ela fica andando pelo aquário aqui, de boinha. Come ração, tudo de boa. Tenho também um barbo ouro. Um barbinho ouro. Eu tinha mais, só que os outros morreram. Porque eu tive que fazer a manutenção. Barbo, peixe de cardume, gregal. Tem que ter um grupo de responsa aí. Aí não combina também com essa falda, né? Mas acho que o barbo é o menor dos problemas, né? No aquário, porque o aquário deu uma vazada. Daí eu tive que fazer a manutenção nele. Daí eles acabaram morrendo e não aguentou. Daí sobrou só um barbo ouro. Que é isso aí. Pois é. Daí também tem um pangáceos pequenininho. Um pangáceos pequeno. Ainda, né? E para ele chegar no seu tamanho total, ele vai ter que estar em uma casa que comporte ele. Não que essa casa não seja boa, mas não é boa para ele. Entendeu? Aqui é aquela história. Ainda dá para mantê-lo aí. Mas e depois, né? Eu sou a favor de que já se invista tudo de uma vez. Claro, com parcimônia. Vai guardando, vai fazendo com calma. Na verdade, não é tudo de uma vez. É ter calma, né? É não deixar a ansiedade imperar e fazer aquilo que pode fazer. E ter aqueles peixes que comportam aquilo que você tem. Eu ouvi falar que ele fica gigante, esse peixe. Se começar a crescer muito, eu vou ter que, infelizmente, doar ele. É, eu ouvi o certo. Igual a carpa. Mas tem que ouvir mais aqui o RDC, hein? Tem que ouvir, mas tudo bem. Chegou chegando. Já está com o vídeo aqui. Só acompanhar que é sucesso. Para crescer muito o atilápia, eu vou ter que doar para um amigo. Meu amigo tem um aquário grande lá. Vou ter que doar para ele. E também vocês devem estar se perguntando por que tem esse cascudo aqui. Por quê? Eu separei esse cascudo porque ele começou a sugar os peixes. Ele grudava. Ai, ai, gente. Ai, ai, ai. O que eu falo sempre... Tem sempre os grandes especialistas. Não, o cascudo não come o muco. Não come o muco. Ele não deve estar alimentando esse cascudo. É, mas se ele provar, meu amigo, o muco já era, filhão. Já era. Não tem essa. Então, assim, a gente vê aquário todo dia aqui. É, assim, estou mostrando. Está aí, ó. Está aí. Acredita quem quer, né? Aqui é Santomé. A gente mostra o negócio, né? Aqui mata a copa, mostra o pau. Não quer acreditar, não acredita. Não façam isso, gente. Não coloca cascudo. Sobretudo com o King. Vai dar probleminha com o disco. Para quê? Para quê? É só para ter problema. Sarda para se coçar. Dava nos peixes. Eu acho que senti o gosto do muco, né? Daí, infelizmente, estava grudando neles. Daí, eu tive que separar ele ali. Mas eu vou estar doando ele para o meu amigo, que tem um aquário. Que daí ele não tem... Vai manter ele no copinho ali, cara? Está vendo? O que eu estou te falando. Pô, agora você tem que manter o peixe no copo. Está ligado? Arruma pelo menos uma... Já vai? Já foi? Deve ter ido para o seu amigo já, né? Espero que sim. Senão tem que arrumar pelo menos uma criadeirazinha, né? Daquelas grandes, né? Criadeirazona, né? É por isso que eu falo, assim. Quando você não planeja, dá mais dor de cabeça. E o hobby é o quê? Para você ter alegrias no hobby. Tem. Ele só tem um aquário de peixe de rio. E daí eu acho que não vai dar problema. Parâmetro da água, amônia e nitrito tão zerado. E também o pH é 7.2 que está. Está 7.2 no aquário. E também tem esse filtro aqui. É um filtro caseiro que eu fiz. Boa! Aí a gente gosta. Aí disso nós gostamos. E parabéns. Sendo eficiente, né? É o que importa. Não importa se é caseiro, se é assim ou assado. Se está bonito, se está feio. Isso aí é muito de cada um. Eu gosto. Parabéns. Que eu peguei um negócio de shampoo. Lavei bem, bem, bem. Deixei de m... É de shampoo. Pera aí. Aí você complica, né, rapaz? De shampoo eu não recomendo. Tudo bem que você lavou bem. Então se ficou inerte. Não sobrou resíduos. Beleza. Olho para tirar tudo. Resíduos de shampoo, no caso. Daí eu fui. Coloquei a bombinha em cima. Passei silicone ali. Encaixei porque era uma tampinha. E ficou aí. Ela é de mil litros hora. Mas ficou bom. Ficou um filtro interno de responsa. Então essa é a minha fauna. Eu tinha um quíngue também. Um quíngue telescópio. Ele sumiu. Não sei o que aconteceu. Eu já sei, né? Ele morreu, né? Para onde? Foi para a barriga. Se desintegrou. Não sei se pode ter sido algum dos peixes que acabaram mordendo ele, sei lá, ou comendo. Mas é isso. Pode. Obrigado. Deixa o like aí. Então é isso aí. Esse foi o Aquário do Nivaldo. E faça como o Nivaldo falou. Deixa o like. Marreta o like. Se inscreve nesse canal. E deixa aí suas críticas construtivas. E seus comentários, né? Elogios sobre o Aquário do Nivaldo aí. Demorou? Então é isso aí. Beijos. E tchau. E tchau. E tchau. Tchau, tchau.